Ela me chama de safado, cafajeste e vagabunda Acorda chupando bem cedo e toma conta disso tudo Enfeita sem maquiagem, ela é uma linda obra de arte Se quer não, viu você pilada, não sabe o que é paisagem Lembra daquela noite que brigamos e ficamos a sós Resolvemos todo carro embaixo do orenço Nessa dança, nossos passos se encontrando por acaso Todo hotel que nós estacionava, acorda por vizinho com esse barulho A loucura que só a gente sabe Nós nunca ligamos pra lugar reservado para nossas preliminares Quanto a transa na garagem, sua bunda é paisagem Ruba é vermelho, Ferrari Na minha cama ela confessa todo seu pecado Mas eu não sou padre Não, não, de todas só ela me conhece Ela afoga o ciúme dentro da garrafa de whisky São loucuras que só a gente sabe Nós que nunca ligamos pra lugar reservado para nossas preliminares Nós transava na garagem, sua bunda é paisagem Ruba é vermelho, Ferrari na cama Confessa mas eu não sou padre O seu desespero é ver minha condição Seus amigos me copiam, cego sem visão Sei que a veja ali apesa menos que a corrente Vai se acostumando a ver um preto na sua frente Encontrei Ela é essa amiga bebendo no lounge Longe Segurança sentindo a marola do caque No final nós embaça o vidro da nave Depois do um dia no sol Ela me chama de safado Cafajeste vagabundo Acorda chupando bem cedo E toma conta disso tudo Perfeita sem maquiagem É uma linda obra de arte Quer não ver você pelada Não sabe o que é paisagem Joga a fumaça pro alto lendo Nosso quarto virando maçã Uma garrafa de vinho no gelo Dois taças e um beck pra te deixar calma Me não lembra? Te conheci, você trabalhei Junto com as amigas Bebendo um trinqueio Vendo um funk E você me deu seu telefone E a vida nesse vai e vem Te trouxe até aqui só pra me deixar bem Hoje eu não enxergo mais ninguém Uh, 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 eu te deixo de quarto Incendiando esse quarto Com o fogo dela na cama eu acendo esse caldo Me pede tapa no rabo Que se foda o vizinho ela geme alto Quanto após ano vai vestido Banho de leite A gente faz o que é bom Encontrei Ela é essa amiga bebendo no lounge Longe Segurança sentindo a marola do caque Escaque Do final nós embaça o vidro da nave Uh, uh, uh Depois do um dia do sol Ela me chama de safado Cafajeste vagabundo Acorda chupando bem cedo E toma conta disso tudo Enfeita sem maquiagem Ela é uma linda obra de arte Quer não ver você pelada Não sabe o que é paisagem